Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da História de Direito do professor Silvânio Barcelos. Hoje estudaremos o módulo 3, que trata das primeiras leis escritas e o código de Hammurabi. Ao observarmos a história, podemos verificar que as primeiras leis escritas surgiram na região denominada Crescente Fértil, considerada por todos como o berço da civilização. O Crescente Fértil abrange a área do Iraque, o Irã e parte de seus vizinhos. O nome Crescente Fértil é associado à fertilidade dos rios Tigre e Eufrates. A região é semelhante a uma lua crescente de cabeça para baixo, daí o nome Crescente Fértil. A região do Crescente Fértil é considerada por muitos como o berço da civilização, que foi justamente nesta região que surgiram as divisões das horas em minutos e segundos. E também foi nesta região que se verificou a invenção do tijolo, que permitiu grandes construções, sendo considerado assim um avanço em termos de arquitetura. Também, não menos importante, foi nesta região que se desenvolveu a jardinagem. Foi também nesta região que surgiram as primeiras escolas. Não menos importante, foi na região do Crescente Fértil que houve a invenção do Estado e do governo. Isso se verificou por volta de 3.500 anos antes de Cristo, quando os mesopotâmios construíram grandes cidades e, por conta disso, houve a necessidade de se estruturar formas de governos, formas de governos, leis e também a escrita. De acordo com Jaime Pinsky, os rios do Crescente Fértil possibilitaram a agricultura e esta, por sua vez, possibilitou à história humana a sedentarização. Quer dizer, deixávamos de ser caçadores e coletores e tivemos, pela primeira vez na história, a possibilidade de se estabelecer numa só localidade e isso foi possível graças à domesticação da natureza através da agricultura. Também foi nesta região, segundo Pinsky, que houveram as primeiras trocas comerciais e isso se dava graças aos rios Tigre e Eufrates, possibilitando assim a navegação e o transporte dessas mercadorias. Ainda segundo Jaime Pinsky, a agricultura estabeleceu as primeiras formas de divisão social do trabalho, pois enquanto os homens ficavam responsáveis pela colheita, as mulheres tinham a responsabilidade de semear, guardar, preservar e preparar os alimentos. O código de Urukajima é reconhecido como embrião das leis escritas De acordo com Samuel Noah Kramer, o texto de Urukajima é considerado como um dos mais precisos documentos de combate à tirania e à opressão do poder na história humana, em todos os possíveis sentidos e também como o primeiro registro da concepção de ideia de liberdade. O código de Urukajima é fabuloso no sentido de que ele instituiu um mecanismo legal de limitação do poder dos sacerdotes e dos altos funcionários públicos. De acordo com Henrique Nardone, o código de Urukajima se trata de uma concepção de base legal onde a justiça se justificava como forma de possibilidade de vida mais digna aos cidadãos. Foi através do código de Urukajima que se pensou pela primeira vez num tipo de embrião do liberalismo. De acordo com Bruno José Risse Boaventura, para os cidadãos serem dignos de um Estado e o Estado ser dignos de seus cidadãos, o direito deve estabelecer esta mediação. Outros códigos de leis mais antigos podem ser verificados no código de Ur-Namu. Ur-Namu foi fundador da terceira dinastia de Ur. Isso se verificou entre 2111 e 2094 a.C. Parte desta herança cultural desses registros chegou até nós através de dois fragmentos de um tablete de argila. Em 1948, outras leis foram identificadas pelos arqueólogos na mesma região, que são as leis de Exuna. Mas o achado, sem dúvida alguma, mais importante com relação às primeiras leis escritas, ocorreu entre final de 1901 e 1902, quando uma expedição arqueológica francesa encontrou uma estela. Estela é uma pedra de diorito negro. Essa estela media 2,25 metros de altura, contendo um conjunto de 282 artigos, postos de maneira bastante organizada, ao qual chamamos hoje de Código de Hammurabi. Bom, antes de ver as características do Código de Hammurabi em suas especificidades, temos que necessariamente tecer algumas considerações sobre as leis anteriores a Hammurabi. O que se destaca com relação às leis anteriores a Hammurabi é o direito privado sumeriano. No direito privado sumeriano, o divórcio era realizado através de decisão judicial e poderia favorecer a qualquer dos cônjuges. O repúdio da mulher, realizado pelo marido, de acordo com o direito privado sumeriano, acarretava uma idenização pecuniária em dinheiro e somente era permitido pelos motivos indicados pela lei. De acordo ainda com o Código Privado Sumeriano, o adultério era um delito, porém, sem consequência, se perdoado pelo marido. Com relação aos filhos que renegassem seus pais, estes poderiam ter a mão cortada ou serem vendidos como escravos. Uma coisa bastante interessante também, e que tem muito a ver com o ordenamento jurídico contemporâneo aqui no Brasil, é a ideia de que a esposa seria responsável pelas dívidas do marido após o seu óbito. A Babilônia remonta o segundo milênio da era pré-cristã, quando um grupo nômade arcadiano fixou-se em uma localidade chamada Babila, que significa Porta de Deus. Esta região se localiza, as margens do rio Eufrates, na região do Crescente Fértil. Entre 1894 e 1881, o cheque deste grupo arcadiano, quer dizer, o chefe maior deste grupo arcadiano, Sumuabum, começou a expansão territorial da Babilônia, mas foi seu sucessor, Sumu Lael, entre 1880 e 1845, que com vitórias sucessivas sobre os vizinhos, consolidou a independência da cidade. Entretanto, em termos de expansão territorial, foi somente em 1792, com a ascensão ao poder de Hammurabi, que a Babilônia cresceu em poder. Hammurabi, com imensa habilidade em políticas e alianças, mas que dobrou o território que seu pai havia deixado, Simmubalit, que governou entre 1812 e 1793. Mas o mais interessante aqui, e que possibilitou essa consolidação do poder de Hammurabi, foi a reorganização da justiça. Hammurabi conferiu a justiça real, supremacia sob a justiça sacerdotal. Com relação à organização social no período da dinastia de Hammurabi, a estrutura social em todo o império era dividida em três camadas sociais distintas, os awilun, os musquenun e os escravos. Os awilun eram constituídos de homens livres com todos os direitos de cidadão. Este é o maior grupo da sociedade Hammurabiana e compreendia tanto ricos como pobres, desde que fossem homens livres. Os musquenun eram compreendidos por uma camada intermediária entre os awilun e os escravos, e essa camada social era formada basicamente por funcionários públicos com direitos e deveres específicos. E na base da pirâmide dessa estrutura social, temos os escravos, que era a minoria da população, geralmente prisioneiros de guerra. Bom, agora que nós vimos alguns aspectos históricos das leis mais antigas, e também vimos em detalhes como que se estruturou o império de Hammurabi, passamos agora a analisar alguns pontos principais do código de Hammurabi. Bom, o primeiro desses pontos mais importantes é a pena de Italião. A pena de Italião, representada pela ideia de olho por olho, dente por dente, não é uma lei, mas uma ideia que indica que a pena para o delito deve ser equivalente ao dano causado neste. O infrator sofre como pena o mesmo sofrimento que impôs ao cometer o crime. Um outro ponto muito interessante é sobre o falso testemunho. Bom, o falso testemunho é tratado com severidade pelos povos antigos, porque provas materiais eram mais difíceis de se conseguir naquela época, o que conferia ao testemunho um valor importantíssimo no momento do julgamento. Só para citar um exemplo, na legislação mosaica, a pena para o falso testemunho é extremamente severa. No código de Hammurabi, um falso testemunho onde envolve a morte por conta do falso testemunho, a pena é a morte. É a ideia do olho por olho, dente por dente. Quando a causa envolvia pagamento, quer dizer, algum prejuízo material, o pagamento deveria ser o equivalente ao prejuízo causado. E sobre o roubo e receptação, em todos os casos, a sanção aplicada é a pena de morte. O estupro no código de Hammurabi é bastante similar à legislação mosaica. O estupro, sem pena alguma, no código de Hammurabi, recaía somente para virgens casadas. O mesmo não ocorria se a mulher não fosse casada. Ainda com relação ao estupro, se um Aulilu, que é representante da classe mais abastada da sociedade Hammurabiana, amarrasse a esposa do outro, ou seja, tivesse uma relação sexual com a esposa do outro, e essa esposa ainda fosse virgem, ainda morasse com os pais, que, bom, isso significa que ela foi prometida, já era casada com o outro, mas ainda não morava com o seu legítimo esposo, por não ter atingido ainda a fase adulta de uma mulher. Essa fase adulta coincidia com a primeira menstruação. Nesse caso, se eles fossem surpreendidos, o Aulilu seria morto, porém a mulher seria libertada. Com relação à instituição da família, o sistema familiar na Babilônia Hammurabiana era patriarcal e o casamento monogâmico, embora fosse admitido o concubinato, como ocorria praticamente em todas as sociedades antigas. Bom, essa aparente discrepância era resolvida pelo fato de a concubina jamais ter o status da esposa e os mesmos direitos da esposa. O casamento legítimo era válido somente se houvesse o contrato. Bom, o casamento na sociedade Hammurabiana e de acordo com o Código de Hammurabi, ele regulamentava a herança dos filhos nascidos entre as classes sociais. Então, não havia essa ideia de uma separação de classes no que se refere ao ordenamento jurídico. Então, podemos dizer que o casamento era naquela época no que hoje nós entendemos modernamente como regime de comunhão de bens. A escravidão ocorria por motivos de guerra e também uma escravidão por dívidas. Se a pessoa contraísse uma dívida e não pudesse pagar, ele se tornava escravo. Ele tinha que entregar a si mesmo, a esposa ou os filhos a quem ele devesse dinheiro. Hammurabi, assim como os hebreus posteriormente, vai limitar o tempo dessa escravidão por dívida. No código de Hammurabi, esse tempo era de três anos de trabalho na casa de seu comprador ou daqueles que os têm em sujeição. Com relação à instituição do divórcio, o marido podia repudiar a mulher nos casos de recusa. Repudiar significava uma separação oficial da mulher. Então, o marido podia repudiar sua mulher no caso de recusa, o que significava negligência em seus deveres de esposa e dona de casa. É interessante a gente observar também no código de Hammurabi que qualquer dos dois cônjuges, quer dizer, o homem ou a mulher, poderia repudiar o outro por má conduta. Mas, neste caso, havia um diferencial para a mulher. A mulher só poderia repudiar o homem se ela tivesse uma conduta ilibada. Isso não se aplicava ao homem. O homem poderia ter uma conduta desviante e, assim mesmo, repudiar a sua esposa. Com relação à instituição do adultério, o peso recaía totalmente sobre a mulher. Somente a mulher cometia crime de adultério. O homem, nessa legislação, era, no máximo, considerado como um cúmplice. Se a mulher fosse solteira, não comprometida, não havia crime nem cumplicidade, mesmo porque este é um povo que admite o concubinato. Quando pegos em adultério, aí, no caso aqui, adultério, seria adultério de uma relação sexual entre um homem e uma mulher casada, ambos pagavam com a vida. Entretanto, haviam brechas nessa lei, havia uma abertura e o código previa o perdão do marido em determinadas circunstâncias. Com relação à adoção, se uma criança fosse adotada logo após o seu nascimento, não poderia mais ser reclamada. Mas, se a criança fosse adotada, quer dizer, depois do nascimento, depois que ela já tinha uma certa idade, para aprender um ofício e o ensinamento estiver sendo feito de acordo com o contrato inicial, ela não poderia ser reclamada. Se, caso o ensino do ofício não estiver sendo feito, o adotado deveria voltar à sua casa paterna. No código de Hammurabi, se a criança ao ser adotada tivesse mais idade e reclamasse por seus pais, ela tinha que ser devolvida. Então, a decisão aqui cabia à criança. Em outros casos, no entanto, se o adotado renegasse sua adoção, seria severamente punido. ainda sobre a adoção, se o casal após adotar uma criança, ele tivesse filhos e desejasse romper o contrato de adoção, isso poderia ocorrer, só que, isso poderia ocorrer, só que o adotado passaria a ter direito a uma parte do patrimônio deles a título de indenização. No caso da herança, também é bem interessante e podemos dizer que é bastante atual também, que no caso da divisão da herança, a sociedade ramurabiana não previa a primogenitura como na legislação mosaica. No entanto, estavam excluídas dessa herança as filhas já casadas, pois estas já haviam recebido o dote. As filhas solteiras, quando casassem, receberiam seu dote das mãos dos irmãos. Os filhos, mesmo reconhecidos, ou frutos de casamento, poderiam ser deserdados desde que fossem submetidos aos exames, ao exame por parte dos juízes. Havia uma proteção, nesse caso, com relação à prole. No caso de os filhos não cometerem falta suficientemente grave para excluí-los da herança, o pai não poderia deserdá-lo. Com relação ao trabalho, o Código de Hammurabi prevê punição para erros médicos. Ainda com relação ao trabalho, havia um conjunto de leis que regulamentava as relações entre patrões e empregados. O Código regulamentava pagamento de salários de diversas classes de trabalhadores, tais como lavradores, pastores, tijoleiros, alfaiatos, capinteiros, entre outros. Uma ideia que eu considero também bastante avançada no Código de Hammurabi é a defesa do consumidor. Se um pedreiro executou uma construção e essa construção apresentar problema, o muro ameaça a arruir, ele deveria refazer o serviço às suas próprias custas. Então, o contratante do serviço não arcaria com nenhum prejuízo. Então, um serviço mal feito deveria ser ressarcido na mesma proporção pelo contratado. Então, se um barqueiro construiu um barco e ele apresentou defeitos de vazamento, o construtor deverá reforçar o barco com seus próprios recursos. Bom, havia ali uma ideia bastante avançada com relação à defesa do consumidor. Bom, chegamos ao fim desta videoaula e eu espero que tenham gostado. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve! Legenda Adriana Zanotto